A existência e qualidade de vida dos seres humanos depende dos recursos naturais, e em tempos de pandemia, essa ideia ainda ficou mais evidente. Para garantir o acesso aos recursos naturais, precisamos interagir com nosso entorno de forma consciente e responsável. E é aí, na busca do equilíbrio com a natureza, que as iniciativas sustentáveis e a educação ambiental jogam um papel essencial. A educação ambiental facilita a troca de conhecimento sobre o uso adequado dos recursos, fortalece o nosso vínculo com a natureza e promove transformações políticas e econômicas que priorizem um estilo de vida sustentável, para garantir as necessidades do presente sem prejudicar as das gerações futuras. Ao redor do mundo, existem cada vez mais pessoas e instituições com iniciativas ambientais que estão fazendo a diferença em seu entorno, embora ainda sejam pouco conhecidas. Assim, a Sessão Transformando o Mundo, da Revista Bioica, publicada em português e espanhol, é um espaço colaborativo que busca dar maior visibilidade a essas iniciativas e inspirar ações que promovam o bem-estar da América Latina. Se você conhece ou faz parte dessas iniciativas, nós podemos divulgá-las. Juntos podemos fazer uma diferença ainda maior. Conheça, compartilhe a sessão, envie suas iniciativas e continuemos juntos transformando o mundo. Juntos dos poderes brindos também compartilharam. Legenda Adriana Zanotto